Olá pessoal, você acabou de entrar no canal Roberto Ferreira Pintura. Muito obrigado por ter acessado esse vídeo. Seja feliz no seu cantinho da arte. Nós vamos entrar agora na segunda parte do nosso vídeo Giraçóis. Mas antes eu quero mostrar para vocês, fazer uma leitura do nosso trabalho. Eu já dei uma adiantada no nosso trabalho. Eu adiantei alguns Giraçóis, algumas das folhas. Mas eu reservei uma folha para estar passando para vocês. Vamos dar início nessa folha e depois na sequência vamos fazer o nosso Giraçol em tempo real. Vamos estar aplicando o clareador nessa folha. Vou dar uma leve umedecida na mesma. Na sequência vamos aplicar um pouquinho do amarelo com uma pinceladinha do cerâmica na ponta dessa folha. Sem limpar o pincel, vamos entrar com o nosso verde oliva. Vamos preenchendo. Tando pinceladinhas voltadas para o centro. É legal a gente dar as pinceladinhas acompanhando o movimento da nossa folha. Feito isso, vou estar entrando com o tom de verde pinheiro nas partes, em alguma das partes dessas folhas, nessa parte mais que está por baixo das pétalas do girassol. Olha só. Sem limpar o pincel, sem nada, eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou trabalhar, reforçar essa parte de sombra. E venho esfumando essa tinta. Eu sempre gosto de estar passando folhas, porque a folha, muitas pessoas ainda têm dúvida de como pintar uma folha. Na sequência, com o verde pântano, eu vou traçar a nervura central dessa folha. Na sequência, eu vou estar trabalhando com a cor branca. Aqui eu vou trabalhar o movimento da folha, com as pinceladinhas torcidas assim, para causar a impressão que ela está aberta, bem aberta. Na sequência, vamos trabalhar a luz. Vamos aplicar a tinta de cima para baixo, em direção ao centro. Quando chegar aqui nessa região aqui, eu não vou colocar a luz não, porque aqui tem a sombra que está por baixo. Olha só. Eu quero acrescentar uma dobrazinha nessa folha aqui. O que eu vou estar fazendo? Vou estar pegando um tom de verde pântano e dando uma leve sujeirinha aqui, ó. Para fazer uma sombrinha. Eu acho que aqui eu vou conseguir um movimento a mais. Faz enquanto que ela venha e encostou na nossa cesta e vai torcer. Pega a tinta no cantinho do pincel, encosta essa tinta de cima para baixo aqui, ó. Faz uma leve apertadinha na mão e torce o pincelzinho. Assim, nós conseguimos trabalhar essa dobrinha na nossa folha. Vamos trabalhar a mergulhinha dela com a cor verde pântana mesma. Muito bem. Vamos passar agora para o nosso girassol. Nós vamos. Estou utilizando o girassol. Amarelo ouro, laranja, cerâmica, amarelo limão, branco, nas pétalas. E um pouquinho de sépia para dar profundidade em algumas partes. Vamos estar preenchendo todas as pétalas. Muito bem. Preenchendo todas as pétalas do nosso girassol, nós vamos trabalhar agora a parte de sombra das pétalas. Vamos definir aqui aonde vai entrar as nossas partes de sombra. Amarelo ouro, laranja, cerâmica, amarelo limão, branco, nas pétalas. Terminei de colocar o nosso tom laranja. Vamos entrar agora com um pouquinho do cerâmica. Para estarmos reforçando essa sombra. Aqui vocês já podem ir propositalmente, deixando uns risquinhos na pétala. Vocês vão fazer a volta todinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Concluída essa parte, vamos entrar com um pouquinho da cor sépia. Fazendo algumas marcaçõezinhas aqui, ó. Aplica o sépia e trabalha. Tinta nunca pode ficar parada, tinta parada é tinta preguiçosa. Tem que aplicar a tinta e já ir trabalhando. Deixa algumas ranhuras na pétala aqui, ó. Muito bem, pessoal. Feito isso, vamos entrar agora com o nosso tonzinho de amarelo-limão. Com o pincel da Keramik de pelo macio 321. O número dele eu não estou conseguindo identificar aqui, não. Mas é número 10. Achei aqui agora. Número 10. Vamos pegar o pincelzinho gordinho de tinta. Vamos aplicar a tinta e puxar para o centro. De um lado e do outro, já marcando algumas ranhuras na pétala. E assim a gente consegue um efeito mais realista e mais natural da pincelada. Olha só, o pincelzinho gordo de tinta pode deixar um certo volume de tinta. Porque essa tinta tende a diminuir após seca. Vamos acompanhar o movimento da pétala. A mão sempre leve. Sempre de cima para baixo. Mão sempre levinha. Se vocês observarem na natureza, o girassol tem um miolo muito grande, né? As pétalas é pequenininha. Dá a impressão que é até desproporcional pelo tamanho das pétalas. Mas Jesus, Deus, ele é o criador, né? Tudo que ele fez é com muita perfeição. E nós tentamos imitar um pouquinho de quão grande beleza que Jesus fez para nós. Tantas maravilhas que ele nos deixou. Tanta inspiração. O mundo oferece tantas coisas para as pessoas. Oferece uma estrada muito ampla. E tem muitas pessoas que se perdem por esse caminho fácil. Quando ele perceber, ele já se encontra totalmente perdido, não tem como voltar atrás. Mas que nós possamos refletir melhor nesse finalzinho de ano. fazer um momento de reflexão. Para que nós possamos nos tornar seres humanos melhores. E a melhor forma de se tornar um ser humano melhor é estar admirando a criação que Deus fez. É os pássaros, as flores e tudo mais. E não deixe para amanhã o que você pode estar fazendo hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. E não vai dar mais tempo. Amanhã é outro dia. Então hoje nós temos que fazer o nosso melhor. Para agradar principalmente os olhos de Deus. Então não deixe de dar um abraço ao filho. No seu esposo, na sua esposa. No seu vizinho. E dizer para ele que você ama. Que você admira. Que você respeita. Assim você vai estar plantando algo de bom. Na vida das pessoas. E com certeza, tudo que você plantar. Você vai estar colhendo. E que essa colheita seja uma colheita farta. Uma colheita de paz, carinho, amor, saúde, felicidade. Prosperidade. Prosperidade. E principalmente, amizade. Amizade é a maior riqueza que temos. Muito bem. Vamos agora entrar com um pouquinho do nosso branco. Para fazer algumas pétalas torcidas. Para fazer um movimento nessa flor. Olha. Coloca a tinta de cima. E torce. Que eu estou usando o branco puro. Coloca e torce. Algumas pétalas. Para a gente poder ganhar um pouco mais de movimento aqui. Olha só. Algumas pétalas ao contrário. Para mudar a posição. Não se torcer todas não. Só algumas. Muito bem. Vou marcar alguns nervurinhos aqui com a cor laranja. Muito bem, pessoal. Vamos agora para o nosso miolo. Vamos aplicar no centro do nosso miolo. O verde pântano. Olha só. Nessa partezinha aqui, já vai colocar um pouquinho do amarelo limão. Olha. E vem de encontro com o verde pântano. Deixa eu colocar mais um pouquinho de amarelo ouro. Na minha tampinha aqui. Vamos agora estar preenchendo essa parte sem limpar o pincel com o amarelo ouro. Olha só. Olha só. Dá para a gente estar fazendo também o miolo do girassol com a tinta acripuf. Eu creio que ia ficar muito lindo também. A gente faz tipo os grãozinhos de milho. A gente vai fazendo tipo uma espiral. Desenha tipo uma espiral. Depois vai preenchendo com a tinta acripuf. E depois de ser que a gente faz a profundidade na pintura. Muito bem. Feito isso. Vamos estar trabalhando agora. Com a cor sépia. Peguei a tinta sépia. De um ladinho do pincel. E vamos estar batendo essa tinta sépia. Acompanhando a curva do nosso desenho. Nosso trabalho. Olha só. Olha só. Preenche bem aqui essa parte. Vou dar uma sujadinha para cima aqui. Sem medo. Olha só. Eu quero um pouco mais de profundidade. Vou entrar com um pouquinho de verde pântano aqui embaixo. Para conseguir um pouco mais de profundidade e volume nesse miolo. Olha só. Pintura é assim. A gente vai descobrindo formas diferentes de estar trabalhando. Cada um tem um... Cada artista tem um jeitinho de estar trabalhando. O meu jeitinho... Carinhosamente para vocês é esse. Pega um pouquinho do sépia. E vem aqui. Essa parte de cima aqui. Pega um pouquinho de cerâmica. Também vem aqui. Nessa parte. Limpa o pincelzinho. E tira o excesso. De tinta. Vocês podem perceber que essa parte ficou bem mais escura. Dou uma trabalhadinha nessa tinta aqui. Agora eu vou entrar com um tom de amarelo limão. Pega a tinta também no cantinho do pincel. Pincelzinho bem gordinho de tinta. Tá vendo? Eu quero deixar um certo volume de tinta aqui, ó. E vou estar batendo essa tinta aqui. Olha só. Se depois de seco você sentir necessidade de acrescentar um pouquinho mais. Pode vir. Dando mais algumas batidinhas com a luz, tá? Reforçando a parte de luz. Olha só. Fica bem definido. Vem aqui por cima também. Aí vocês vão acrescentando um pouquinho do amarelinho limão. Fazendo algumas pintinhas. Pintinhas. Para simular a sementinha do mesmo. Entra com um pouquinho do branquinho. Salpicando algumas. Para dar uns pontinhos de luz. E é assim que eu termino esse nosso vídeo de hoje. Mostrei para vocês como é que eu faço o girassol. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Dê um joinha. Dê um like. E ajude a divulgar esse nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ficou bem bonito, né? Tchauzinho. 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 Legenda por Sônia Ruberti